Nós recebemos uma solicitação para apoiar o SAMU, onde um trabalhador havia recebido uma descarga elétrica oriunda de um maquinário e entrado em parada cardiorrespiratória. Chegando no local, a USA, o Dr. Bruno já se encontrava, já realizando a medicação, bem como a intubação da vítima para que fosse realizada as manobras de RCP. O Corpo de Bombeiros auxiliou a USA nesse procedimento, onde ficamos aproximadamente 30 minutos na tentativa de reanimar essa vítima, mas infelizmente não foi possível e ele gerou o estado de óbito. No local a gente percebe que havia alguns fios expostos de forma irregular, porém o local está preservado, juntamente com a vítima ainda no local, onde foi acionada a polícia civil, a perícia e a polícia militar também, para que possa estar fazendo todo o procedimento, tanto de perícia quanto de preservação e investigação do que pode ter ocorrido para que essa vítima viesse a receber essa descarga elétrica e entrar em parada cardiorrespiratória.